diz aí pessoal então mais do que bem vindos a mais um episódio aqui de pokémon mtp que é mais seus power e galera enfrentei o rocket que tem aqui desculpa mas eu salvei eu salvei de novo mas desculpa e aqui sim vou deixar assim na velocidade x quanto mesmo x3 não é 3x tudo faz e a questão dos pokémons porque eu tô com a silvia vocês me perguntam porque os pokémon se pufada um ataque forte que é o que nós faz aqui é que eu fui express não confunda com extreme speed por favor e o nosso querido mega venossauro também tem um livre rende a mão de folha é que fala um punho cheio de folhas que a descrição e tira um 199 e galera a silvia mais apelona do grupo inteiro porque eu só aprendi esse ataque né não é nada com mão sim eu que fiz os sprites também eu tô fazendo muito sprites o ferro express eu até esqueci o que eu tô falando mas então ah lembrei eu só aprendi o ferro express no level 60 isso é porque é o mais próximo do nível que eu já tô né que eu já tava no caso que eu nem lembro qual que era cara a gente vai enfrentar muito o team rocket nesse episódio e eu provavelmente vou dar corte provavelmente não vídeo original mas na edição né galera porque pelo amor de deus eu treinando treinando o negócio chato e eu vou tá aqui só treinando mesmo podendo dar o corte eu não quero eu quero dar o corte na edição como é que vai pra ver tudo bem mastigadinho pra ver tudo bem certinho né velho cara o seu o seu scope velho não importa nada para o ferro express é muito ruim ele é forte mas é muito ruim do mesmo jeito velho é porque ele só tem 10 de pp tem que dar um trem velho seu pior não eu tô envenenado cara eu vou usar um grime ainda eita eu acho cara eu fico ou não fico vou dar um tenta dar um blast toma safado sou muito mais rápido que você galera a melhor notícia foi o overworld poison foi desligado que você pode chegar no centro pokémon de boas só você não morrer na batalha também né não aparecendo um treinador para para encher seu saco e vamos sofrer mais um dano cara eu vou usar um for express mesmo assim porque não é galera vocês gostaram do sprite que eu fiz por o isso nem deixe no mundo ficou baixo do nada o at o at então como tá falando vocês gostaram do sprite que eu fiz por os grandes da equipe rocket mesmo assim não estão enchendo o saco pra caramba vamos pegar só se tem aqui que é um se eu acho que é uma mega stone não é aqui é aqui tem o que mega pedra cara vamos pegar todos os itens aproveitar que a gente já tá aqui né velho eu sei que a gente nossa velocidade x cara provavelmente velho eu nunca vou editar o sprite do item do sininho porque cara os aplicativos que tem que usar velho eu odeio porque nada funciona como os outros mostram nas quando eles vão fazer o tutorial nossa sei doce raro eu vou pra cá cara essa parte provavelmente eu vou cortar em lição sério que vou cortar minha voz também cara como esse cara é chato vamos vir aqui só e falou óculos black glasses black glasses pelo pokémon um estilo óculos escuro que impulsiona os ataques que porcaria velho o único que vai que é do tipo trevas na na minha box provavelmente é é o mega venaligator só ele que é do tipo dark ele quase nem tem poderes do tipo dark meu esse daqui tem muito pouco pp pelo amor de deus vamos essa daqui que tem 40 graças a deus devia ser um ataque físico porque provavelmente ataques físicos tiram mais cara o que eu errei foi na proporção da mão vocês não acham o cara tem uma mão que parece que foi picada por abelha pelo amor de deus se foi picada por abelha mereceu o cara esquece o saco tá lógico vou ter que vir por aqui vou ter que descer descer de novo descer e pronto acabamos com esse puzzle pra vir aqui será cara vamos treinar pra caramba cara ficou muito da hora o sprite né velho com carinho é e eu queria falar que eu provavelmente vou ter feito uma intro antes de editar esse vídeo e bill lembra da versão que eu falei que a minha versão e a sua versão então a versão tá quase pra sair sim tá quase pra sair porque eu já tô na terceira geração ó em dois dias vou editar a segunda geração é porque galera não tem muita coisa pra editar mesmo já que eu edito rápido também as coisas e caramba é um negócio chato velho meu acho que vou fazer isso daqui ó eu provavelmente vou acelerar ou fazer qualquer coisa porque eu não aguento mais velho o negócio chato velho e atrapalha muito a voz velho esse esse barulho com velocidade aumentada é vamos se preparando já pro giovane velho porque o giovane vai ser batalha em dupla então cara vá se preparando para giovane o líder não é nem líder na verdade né mas vão se preparando para o para batalhar com o giovane galera e vão ter que enfrentar esses caras chatos padre del que pelo amor de deus cara nenhum ataque ou agora que eu acabo com ele sendo que nem ataque do tipo mas tudo bem então cara já estou até me perdendo eu me perdi já o que eu ia falar e isso aqui nem ataque do tipo água né eu acho que era isso sei lá não sei eita tem ataque do tipo poison peraí peraí caramba velho negócio chato é só do tipo terra ué tem inimigos desde aqui não era para ele ter ataques do tipo poison tipo nem faz sentido ele ter ataques do tipo poison hã isso agora me fala que é um rato isso é um rato agora é agora só que fala que isso daqui isso não é um rato isso não é um rato caramba então não é um rato velho tô ficando louco assim velho pelo amor de deus ok vamos dar um save aqui e a gente vai ver aqui mas ela não agrada eu não tem a menor vantagem então vamos por o ash greninja sim eu já evolui para o ash greninja olha a gente vai só enfrentar o giovane aqui de boas de boa na manha minha cara e acabamos com os dois em um hit e ele já mandou dois já velho de uma vez nossa não tirou nada ah eu não acredito que perdi e vou ter que usar o meu mega venossauro e um lado bom é que ele é do tipo água que leva super efetivo de grama então toma e lá acabamos com os chefes giovane e eu tenho uma corda de fuga não vou ter que falar e cara já começou ou já começou fazendo eu mal saio o negócio aqui já me ferra velho aparece treinador para lutar ainda bem que eu já batalhei com isso aqui não não caramba dá para fazer isso daqui para eu subir caramba a gente agora vai comprar mesmo já tendo possibilidade para comprar ultra bola eu vou comprar great mesmo já que eu vi que great é melhor que ultra bola e e por que que tá escrito paquebol é porque sim de novo a hack run do status na H tava escrito paquebol tava escrito errado eu tenho bastante dinheiro então nossa velho não gastou nada eu tenho aqui pokebola e great ball oxe uma bola de boa qualidade que oferece taxa de captura maior né taxa de captura maior e e aqui tem né uma um pokémon lendário que é uma tapulele e eu provavelmente se eu for dar um hit nela eu vou matar ela eu vou tentar dar um furry express e não consegui cara o meu pokémon mais fraco é esse daqui muito fraco nossa ela vai eita ember não tira nada ainda por cima meu esse meu pokémon mais fraco mas cara esse daqui não tira nada e ela matou eu cara meu vai ver dá um ataque útil caramba vou perder cara vou tentar dar o great ball só nessa tapulele ela é um pokémon já do tipo fada e psíquico acostume-se com ela porque ela vai ser a que mais vai puxar o seu pé no próximo ginásio sim você vai enfrentar o tapulele no próximo ginásio tapulele tapulele véio e pra por que e pra quem não sabe tá aqui mesmo cara tô mais lembrando as modificações que eu fiz na minha própria hack room pelo amor de deus e tá aqui a gente já viu que não tá põe 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 não é grandeu aqui tá pulele linde spread e eu não coloquei ícone de novo parabéns batata é meu eu tenho que lembrar de colocar ícone em todos os pokémons meu e sim eu vou modificar aqui porque cara não coloco nenhum fundo atrás de mim e galera a gente vai salvar o jogo por aqui e tchau e tchau e tchau